Sejam muito bem-vindos ao Boletim Conservador. Eu sou Valdinei Martins, coordenador do Movimento Conservador aqui no estado do Rio de Janeiro. Hoje eu quero falar com você sobre formação de base. Vocês viram aqui no canal, nos últimos dias, o Alan publicou diversos vídeos. E também no meu canal, Valdinei Martins, nessa quarta-feira eu coloquei o vídeo do Ítalo Lorenzon, do Terça Livre, da mensagem que ele mandou ao Movimento Conservador nesse aniversário que aconteceu na sexta-feira, dia 22, na LERD. Muito obrigado a todos que colaboraram de alguma forma para que esse dia acontecesse e fosse incrível. Quero aproveitar e agradecer ao deputado estadual Márcio Gualberto que nos presenteou com essa moção. É uma moção de louvor e congratulações ao Movimento Conservador. É enviada aí pelo deputado estadual Márcio Gualberto que presidiu a cerimônia na Assembleia Legislativa. Eu quero agradecer a todos que participaram daquele evento e quero mostrar para você a importância da formação e estruturar uma base e como nós, do Movimento Conservador, estamos trabalhando para construir isso. Eu quero agradecer muito ao deputado Márcio Gualberto que presidiu a sessão, que abriu o espaço ali para a gente e que reconheceu o Movimento Conservador como uma instituição importante no trabalho dessa formação de base, na defesa dos valores conservadores, na defesa dos princípios conservadores, principalmente a vida e a liberdade que hoje estão sendo tão ameaçados aí por tiranos, que relativizam a vida e relativizam a liberdade do ser humano. É importante que a gente olhe para a composição da mesa da Alerj nesse evento e a gente entenda exatamente o que se pretende, o que é necessário construirmos para, de fato, exercermos o poder que temos nesse país, o poder de maioria. Eu falei sobre isso à TV Alerj. A TV Alerj entrevistou os participantes e eu falei, quando fui chamado, sobre justamente o fato de sermos uma maioria nesse país e não é aqui fazer um vitimismo. Os conservadores são maioria, mas a esquerda mais barulhenta. E por quê? Porque a esquerda consegue se organizar politicamente, de forma social, eles falam contra o capitalismo, mas eles organizam as suas empresas, financiam os seus eventos, os seus trabalhos e conseguem se projetar e ocupar os espaços de poder, os espaços de discussão na nossa sociedade. E diante disso, nós olhamos para essa mesa e vemos um deputado estadual reconhecendo o movimento conservador, abraçando e apoiando. Do lado, temos o deputado federal, Márcio Labre, um deputado federal que reconhece e que conclama os conservadores à direita, principalmente os conservadores aqui no estado do Rio de Janeiro, a se unirem, a se organizar. Ainda que você não queira fazer parte do movimento conservador, mas que você se associe, una-se a algum movimento, por quê? Não adianta ficarmos apenas no ambiente que nós dominamos, e de fato dominamos, que é o ambiente das redes sociais. Mas não é ali que nós iremos vencer esse grande desafio que nós temos de formar uma sociedade, de reformar uma sociedade conservadora. Bom, do lado do Márcio Labre, nós tínhamos ali o Felipe Nini. Felipe Nini, que é o coordenador do ProArmas no estado do Rio de Janeiro. Então nós temos dois políticos reconhecendo a base, ouvindo essa base. Nós temos o Felipe, que é alguém que faz parte de uma organização hoje que trabalha, aí já é uma organização focada num tema específico, que é o armamento civil. E como o Felipe diz, como o ProArmas costuma repetir, não é sobre armas, é sobre liberdade. Essa instituição defende princípios e valores, e aí não tem rivalidade. Ah, porque talvez o movimento conservador pretende ter um candidato, o Gualberto pretende se reeleger, obviamente, o Felipe Nini, o ProArmas pode ter também. Não, você não pode ter esse tipo de rivalidade, esse tipo de divisão. Porque se nós convergimos em princípios e valores, se os nossos objetivos convergem, é o momento de nos unirmos, é o momento de nos fortalecermos, é o momento, sim, de nós pensarmos em algo maior. Por isso tínhamos ali o ProArmas, o Labre, o Gualberto, o movimento conservador. Do outro lado, estava ali o coronel Cajueiro, policial militar, que preside a Associação Heróis do Rio, e também o vice-presidente Sargento Fávaro. Ao lado do coronel Cajueiro, estava o Alan Frutuoso, um comunicador. Alguém que dispensa comentário, que você está vendo esse vídeo aqui, é graças ao Alan Frutuoso que me abriu espaço no canal Vista Pátria. Então você sabe do compromisso, da seriedade, da capacidade do Alan Frutuoso, da forma engajada com que ele vem trabalhando. Não é simplesmente um profissional, embora ele trabalhe com muito profissionalismo, não é simplesmente um profissional de comunicação. O Alan é alguém que tem isso como paixão, que faz por defender justamente a vida, a liberdade de valores, que nós preservamos dentro do movimento conservador. Do outro lado, na plateia nós tínhamos ali pessoas de extrema relevância, de extremo valor, que têm trabalhado muito, tanto contribuindo financeiramente, divulgando na rua, intelectualmente contribuindo para o crescimento do movimento conservador e dessa mesa, que eu falei desses que estavam ali, desses poentes na mesa. Então quando se fala em formação de base, primeiro, nós temos de ter a mínima estrutura. O movimento conservador, ele precisa sair simplesmente do campo de uma ideia, do campo de, poxa, seria legal se fosse assim, eu gosto, tem um vídeo legal, o cara publicou um texto legal, a gente tem que sair dessa limitação e reunir essas pessoas. Pessoal, vamos marcar uma reunião? Vamos traçar aqui um objetivo, um estatuto, um regimento interno? Vamos orientar o nosso trabalho? Beleza, organizamos isso internamente, nós temos ali reuniões semanais, grupos de estudo, enfim, uma série de trabalhos que nos permitem chegar ao ponto de receber uma moção, que nos permitem chegar ao ponto de ter a credibilidade do Alan Frutuoso, do Márcio Labre, Márcio Gualberto, do Coronel Cajueiro, do Felipe Nini. É essa estrutura organizacional, institucional, que nós chamamos de, é o início, tá? De uma base. Então o movimento conservador tem isso, tem os seus propósitos, tem a sua linha de atuação, o ProArmas também tem, a Associação Heróis do Rio também tem, enfim, aqui o Vista Pátria também tem a sua organização, a sua estrutura, e aí dentro disso você começa a ter as instituições. Então você tem indivíduos, indivíduos compactuando, comungando de ideias, essas ideias, esses indivíduos que compactuam de ideias, eles se reúnem em instituições, e a partir daí você alinha essas instituições para um objetivo comum. Então, não precisa do Filipe Nini estar dentro do movimento conservador e fazendo tudo como o movimento quer, não. Eu preciso que ele tenha uma linha diferente de atuação, mas que num dado momento, num assunto específico, nós possamos unir forças, alinhar uma estratégia conjunta e agir. Então é isso que eu quero dizer quando eu falo em formação de base. agora, é importantíssimo a gente entender que um evento como o que aconteceu na LERJ, ele não acontece se não houver pessoas diretamente envolvidas, engajadas, comprometidas. O que eu quero dizer com isso? Eu recebi felicitações de muitas pessoas do estado do Rio de Janeiro inteiro, eu fico muito grato por isso. Eu recebi pessoas que compartilharam, comentaram sobre o evento em vários lugares. Isso é muito bom. Mas, de fato, a coisa só acontece se alguém se dispuser a separar um momento, sair de casa, pagar uma passagem e ir até a LERJ, sentar lá e assistir, participar do evento. O evento só acontece se alguém se comprometer de antemão a estar presente para filmar, para fotografar, para arrumar a Assembleia Legislativa, porque nós pagamos o lanche, nós pagamos um banner ali em homenagem ao Vista Pátria, ao Movimento Conservador. Muita gente gostou de tirar foto lá. Então isso custou dinheiro. Deu trabalho para fazer. Alguém precisou se comprometer a preparar um tema e a ir lá para apresentar, para discursar naquela mesa. Alguém precisou financiar o evento. Alguém precisou organizar listas de convidados, palestrantes, enfim, fazer os contatos Então, daí a gente vai vendo o engajamento de cada um. Então a direita hoje, de fato, ela domina as hashtags. A direita hoje ela tem a maior audiência nas redes sociais. Um vídeo do Vista Pátria, do, infelizmente, antigo Terça Livre, mas eu espero que volte o mais rápido possível. A gente tem mais audiência. A gente tem mais inscritos. Agora, quando a gente tem que transformar isso em ação, isso é base. ir fazer acontecer. Então esse é o convite do movimento conservador. Esse é o convite do Vista Pátria. O Alan Frutuoso, que está aqui vendendo ideia, ele está falando com você, está fazendo vídeo. É o mesmo Alan que estava no evento. É o mesmo Alan que muitas vezes se oferece para ajudar a financiar. É o mesmo Alan que está na manifestação, convocando, divulgando, fazendo a reportagem, mas também está lá com faixa, com cartaz na rua. É isso que se chama de base. A base é o que move o mundo real. É o que faz as coisas acontecerem. As redes sociais são importantes? É óbvio que são importantes. É através das redes sociais que nós fazemos a base. Mas nós não podemos nos limitar a isso. Eu tive muito mais comentário, muito mais curtida nas publicações sobre o evento do aniversário do Movimento Conservador do que efetivamente gente presente no evento. Então nós tivemos esses palestrantes e queremos ter muito mais. Mas para isso é importante a sua colaboração, a sua ajuda. Eu já falei isso aqui no canal. O Alan Frutuoso tem o portal Vista Pátria que depende de profissionais que ele paga para manter aquilo ali funcionando o dia inteiro. Para manter aquilo está saindo recurso daqui do canal. Porque o portal não recebe o patrocínio. Então se você tem uma empresa que quer anunciar, quer fazer propaganda, então pense em fazer isso no portal Vista Pátria para ajudar o portal a continuar a acontecer. Se você não tem, você pode contribuir com as contas aqui do Vista Pátria, seja membro do Vista Pátria, enfim, dando recursos para que isso continue acontecendo. Também, eu posso falar do Movimento Conservador. Eu preciso que você se filie ao Movimento Conservador, venha fazer parte do Movimento Conservador, porque no final das contas nós só não fazemos mais porque nos faltam braços, faltam pessoas engajadas. Esse mês agora a gente teria uma festa do Dia das Crianças na Zona Oeste, no Projeto Pão na Mesa. Não vamos poder fazer a festa por falta de recurso, mas nós vamos lá levar algumas cestas básicas. Eu me comprometi em nome do Movimento Conservador a entregar mensalmente cinco cestas básicas. Eu tenho? Não. O Movimento tem? Não. Nós vamos fazer o seguinte, vamos dar a nossa contribuição e conto com a sua ajuda, seja ela econômica, seja ela entregando um quilo de alimento, se você estiver próximo de alguém do Movimento Conservador, entregando esses alimentos, nós vamos reunir. Se você quiser fazer um depósito, um Pix, Banco do Brasil, agência 4315, dígito zero, conta 92-2, variação 51. Você pode fazer a sua contribuição, a sua colaboração para que nós possamos reunir o mínimo a cinco. Se puder levar mais alimento, melhor ainda. Levar pelo menos cinco cestas básicas para o Projeto Pão na Mesa. Você conhece, está no meu canal, a gente já mostrou ali a necessidade dessa comunidade ali. O preço do Fique em Casa chegou, né, pessoal? O pessoal está pagando. Bom, então eu já falei, tem o meu canal, tem a playlist do Projeto Pão na Mesa, você pode conhecer esse projeto e eu peço a você, viu esse evento do Movimento Conservador na Alerje? A gente vai colocar a indicação dos vídeos aqui para você poder conhecer um pouco mais, palestras importantes, reuniões importantes, um avanço do conservadorismo para ocupar espaço e para fazer as coisas acontecerem aqui no Rio de Janeiro. Também coloquei no meu canal um vídeo do lançamento da Frente Parlamentar pela família, que é a Frente Parlamentar presidida pelo Márcio Galberto, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Uma Assembleia Legislativa que tem o PSOL, tem o PT, tem tanta gente que se reúne para tramar contra a família. Nós temos agora uma Frente Parlamentar em apoio à família, eu convido você a apoiar essas iniciativas, a unir-se a nós do Movimento Conservador, ProArmas, Márcio Labre, Márcio Galberto, Vista Pátria, Heróis do Rio, una-se a nós, a quem está trabalhando para promover o conservadorismo. Não nos deixe só, o seu like é muito importante, mas também o seu engajamento físico, o seu engajamento inclusive econômico para nos ajudar a avançar, quer sejam projetos sociais, projetos de cunho cultural, educativo, enfim, todos os trabalhos que nós mostramos para você aqui no Vista Pátria que você sabe que tem representado o conservadorismo no estado do Rio de Janeiro. Peço a sua ajuda, peço a sua contribuição, peço a sua participação. una-se a nós e vamos em frente porque o Rio de Janeiro precisa da união dos conservadores, da ação dos conservadores. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.